Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo, por responsabilidade do Governo PSD e CDS-PP e por muita propaganda que o Governo PSD e CDS façam, a verdade é que os dados estatísticos do INE demonstram que hoje os reformados vivem claramente pior. Há um agravamento da pobreza entre os reformados e isso não é isento às opções políticas deste Governo de Desgraça Nacional. A verdade é que o congelamento das pensões, da grande maioria das pensões, é um dos passos para o agravamento da pobreza entre os reformados. Todo o agravamento do custo de vida veio trazer mais dificuldades a quem já está reformado. A verdade é que PSD e CDS que fazem muita propaganda com um miserável aumento de algumas das pensões mínimas em valores muito baixos que rondam os 2 euros por mês. Os 2 euros por mês não chegam, Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo, para justificar aquele que é o aumento do custo de vida. São reformados que têm que optar entre comprar os remédios ou comerem. São reformados que têm que pagar ou pagar a eletricidade ou pagar a conta da água e da luz. O miserável aumento que aqui é proposto, pura e simplesmente, não chega para estas mesmas opções. O Partido Comunista Português propõe assim uma verdadeira valorização das pensões. PSD, CDS e PS têm aqui a oportunidade para deixar a propaganda de lado e apostar num aumento significativo das reformas, de todas as reformas. E nessa medida propomos um aumento de 7,56% das reformas, em um valor que não possa ser inferior aos 25 euros. Desta forma, estaremos a proteger as reformas mais baixas, a valorizar as reformas e um efetivo combate à pobreza, na dignificação das pessoas, das reformas, das pessoas que trabalharam uma vida inteira no nosso país.